Cinco anos da Missa da Misericórdia, nós queremos nos alegrar, louvar o Senhor, adorar, participar e experimentar profundamente o amor dEle através de tudo que nós vamos fazer. Este ano nós estamos isolando a Duque de Caxias, as duas vias, ontem já foi isolada uma das vias para começarmos a montar a infraestrutura, hoje, oito horas da manhã, já está isolada a outra e esperamos que as pessoas também participem, não no sentido de que nosso objetivo seja pessoas, aumento de público, não, mas estamos colocando uma estrutura que possa acolher todos aqueles que se sentirem chamados para essa experiência de Deus. A partir das 16 horas, nós temos um momento de alegria, de louvor com músicas católicas, logo em seguida nós temos a recitação do texto mariano, feita pelo movimento dentro da paróquia, o texto dos homens, depois nós temos uma pregação de cura e libertação, ministrada por Padre Neto, que também hoje é integrante dentro da nossa paróquia, auxiliando o Padre Nilton, depois da pregação temos um recital mariano, realizado por pessoas que integram grupos de cantos dentro da paróquia, na Santa Missa que nós temos, normais, e também temos o Assis Ferreira, uma apresentação, um cantor, e logo após as 19 horas, Missa, encerrando às 22 horas, porque a nossa missa sempre começa às 7 da noite, 19 horas, encerra às 22, queima de fogos, e um resultado com muitas pessoas dizendo, Deus fez maravilha na minha vida.